Quem quiser É só ter jeito manhoso, cheiro gostoso que eu dou Gosto de um beijo gostoso, de um caponé De uma frescurinha na sala do pé De um rela-rela antes de amar Gosto de rua com língua, de cara com cara De boca com boca, de tara com cara Um aperto daqui, outro aperto de lá Quem quiser, meu amor É só ter jeito manhoso, cheiro gostoso que eu dou Quem quiser, meu amor É só ter jeito manhoso, cheiro gostoso que eu dou Quem quiser, meu amor É só ter jeito manhoso, cheiro gostoso que eu dou Quem quiser, meu amor É só ter jeito manhoso, cheiro gostoso que eu dou Gosto de um beijo gostoso, de um caponé De uma frescurinha na sala do pé De um rela-rela antes de amar Gosto de rua com língua, de cara com cara De boca com boca, de tara com cara Um aperto daqui, outro aperto de lá Quem quiser, meu amor É só ter jeito manhoso, cheiro gostoso que eu dou Quem quiser, meu amor É só ter jeito manhoso, cheiro gostoso que eu dou Quem quiser, meu amor É só ter jeito manhoso, cheiro gostoso que eu dou Quem quiser, meu amor É você, só você, quem tanto amo É você, só você, quem tanto quero Você faz e pinta e bordeu, não reclamo Mas se não me der amor, me desespero É você, só você, quem tanto amo É você, só você, quem tanto quero Você faz e pinta e bordeu, não reclamo Mas se não me der amor, me desespero É de você pra mim, amor De mim pra você, amor Se você me der, eu quero E se você quiser, eu dou Se você não está, e se você não vem, eu vou É você, só você, quem tanto amo É você, só você, quem tanto quero É você, só você, quem tanto quero Você faz e pinta e bordeu, não reclamo Mas se não me der amor, me desespero É de você, é de você, amor É você, só você, quem tanto amo É você, só você, quem tanto quero É você, só você, quem tanto amo É você, só você, quem tanto amo Vem bailar comigo Vem bailar comigo Nunca me engana quando quer Diga que você, quem tanto amo Diga que você quer me dar outra vez Aquele beijo na boca Querendo até demais acender O fogo do meu coração Diga que você quer me dar outra vez Aquele beijo na boca Querendo até demais acender O fogo do meu coração Vem bailar comigo Vem bailar comigo Esse Deus de gado Só me dá prazer Esse beijo na boca Vem lindar, eu só quero você Vem ficar juntinho Desse chameguinho pra se remexer Meu olhar de cigana Nunca me engana quando quer dizer Diga que você quer me dar outra vez Aquele beijo na boca Querendo até demais acender O fogo do meu coração Diga que você quer me dar outra vez Aquele beijo na boca Querendo até demais acender O fogo do meu coração Vem bailar comigo Vem bailar comigo Esse Deus de gado Só me dá prazer Esse beijo na boca Vem lindar, eu só quero você Vem ficar juntinho Desse chameguinho pra se remexer Meu olhar de cigana Nunca me engana quando quer dizer Diga que você quer me dar outra vez Aquele beijo na boca Querendo até demais acender Aquele beijo na boca Querendo até demais acender O fogo do meu coração Diga que você quer me dar outra vez Aquele beijo na boca Querendo até demais acender O fogo do meu coração Vem cá meu doce, vem, vem me abraçar Estou sentindo falta de você Vem cá meu doce, vem, quero te amar E me lambuzar no teu prazer Vem cá meu doce, vem, vem me abraçar Estou sentindo falta de você Vem cá meu doce, vem, quero te amar E me lambuzar no teu prazer Eu sonho delirando nos teus braços O calor dos teus abraços faz o meu sangue ferver Vem a doce magia da loucura Que me envolve com ternura Que me faz enlouquecer Doce magia, doce paixão Doce loucura que toma conta do meu coração Doce magia, doce paixão Doce loucura que toma conta do meu coração Vem cá meu doce, vem, vem me abraçar Estou sentindo falta de você Vem cá meu doce, vem, quero te amar E me lambuzar no teu prazer Vem cá meu doce, vem, vem me abraçar Estou sentindo falta de você Vem cá meu doce, vem, quero te amar E me lambuzar no teu prazer Eu sonho delirando nos teus braços O calor dos teus abraços Faz o meu sangue ferver Vem cá minha doce magia da loucura Que me envolve com ternura Que me faz enlouquecer Doce magia, doce paixão Doce loucura que toma conta do meu coração Doce magia, doce paixão Doce loucura que toma conta do meu coração Doce magia, doce paixão Doce loucura que toma conta do meu coração Doce magia, doce paixão Doce loucura que toma conta do meu coração Doce magia, doce paixão Doce magia, doce paixão Não adianta fugir Não adianta falar Só quer ver como é que vai ficar Só quer ver como é que vai ficar Não adianta fugir Não adianta falar Só quero ver como tudo vai ficar Só quero ver como tudo vai ficar Não presta a sair por aí lamentando Coçando a cabeça sem ter o que fazer Quem tem que arrumar essa casa não liga Pra querer esquentar se não vai resolver Vou confessar, não vai ser mole Haja coração Eu quero ver toda a massa agitando Aqui dentro do salão Vou confessar, não vai ser mole Haja coração Eu quero ver toda a massa agitando Aqui dentro do salão Não adianta fugir Não adianta falar Só quero ver como é que vai ficar Só quero ver como é que vai ficar Não adianta fugir Não adianta falar Só quero ver como tudo vai ficar Só quero ver como tudo vai ficar Não presta a sair por aí lamentando Coçando a cabeça sem ter o que fazer Quem tem que arrumar essa casa não liga Pra querer esquentar Pra querer esquentar se não vai resolver Vou confessar Não vai ser mole Haja coração Eu quero ver toda a massa agitando Aqui dentro do salão Vou confessar, não vai ser mole Haja coração Eu quero ver toda a massa agitando Aqui dentro do salão Vou confessar, não vai ser mole Haja coração Eu quero ver toda a massa agitando Chega mais perto Quero te falar Tudo que sinto por você Já não dá mais pra esconder É tão difícil te esquecer Chega mais perto Quero te beijar Sente teu corpo junto ao meu Me delirar no teu prazer E ter meus sonhos com você Vem pra mim Me deixa louca por você Diz pra mim O que você tem pra dizer Me deixa louca por você Diz pra mim O que você tem pra dizer Chega mais perto Quero te falar Tudo que sinto por você Já não dá mais pra esconder É tão difícil te esquecer Chega mais perto Quero te beijar Sente teu corpo junto ao meu Me delirar no teu prazer E ter meus sonhos com você Vem pra mim Me deixa louca por você Diz pra mim O que você tem pra dizer Me deixa louca por você Diz pra mim O que você tem pra dizer Me deixa louca por você Diz pra mim Sempre que te vejo Me olho no espelho Dói meu coração Coração Ando contra o vento Vejo o sentimento De uma paixão De uma paixão Você quando me olha Me diz que já é hora de sonhar Eu penso que é bom A gente ficar juntos E se libertar E sonhar E sonhar E sonhar E sonhar Você me telefona Me diz que quer comigo E diz que quer comigo E se encontrar E se encontrar Não para a tristeza Sim para você Eu quero te encontrar Amor Você quando me olha Me diz que já é hora de sonhar Amor Eu penso que é bom A gente ficar juntos E se libertar E sonhar 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 E sonhei Toda minha rebeldia Se você não joga água logo no meu fogo Ele pode assanhar toda minha rebeldia E vai fazer eu roçar em seu corpo com ousadia E vai fazer eu roçar em seu corpo com ousadia Vai fazer eu ficar pensativa noite e dia Vai fazer eu ficar pensativa noite e dia Se você não joga água logo no meu fogo Ele pode assanhar toda minha rebeldia E vai fazer eu roçar em seu corpo com ousadia E vai fazer eu roçar em seu corpo com ousadia Vai fazer eu ficar pensativa noite e dia Vai fazer eu ficar pensativa noite e dia E a paixão dá força ao coração É a paixão que para o mundo pra você lambadear E a paixão dá força ao coração É a paixão que para o mundo pra você lambadear E se você não joga água logo no meu fogo E se você não joga água logo no meu fogo Quero ver quem vai querer me segurar Quero ver quem vai querer me segurar Se você não joga água logo no meu fogo Ele pode assanhar toda minha rebeldia E vai fazer eu roçar em seu corpo com ousadia E vai fazer eu roçar em seu corpo com ousadia E vai fazer eu ficar pensativa noite e dia Vai fazer eu ficar pensativa noite e dia Se você não joga água logo no meu fogo Ele pode assanhar toda minha rebeldia E vai fazer eu roçar em seu corpo com ousadia E vai fazer eu ficar pensativa noite e dia E a paixão dá força ao coração É a paixão que para o mundo pra você lambadear E se você não joga água logo no meu fogo E se você não joga água logo no meu fogo Quero ver quem vai querer me segurar Quero ver quem vai querer me segurar Se você não joga água logo no meu fogo Ele pode assanhar toda minha rebeldia E vai fazer eu roçar em seu corpo com ousadia E vai fazer eu roçar em seu corpo com ousadia E vai fazer eu roçar em seu corpo com ousadia Vem, tô ficando louca de amor Vem, não demores mais por favor Vem, faz assim com o meu coração Que sofreu tanta ilusão Vem, tô ficando louca de amor Vem, não demores mais por favor Vem, não demores mais por favor Não, faz assim com o meu coração Que sofreu tanta ilusão Menino te amo, te adoro, te quero Me traz o teu fogo e acende essa chama Não deixe morrer o que há de bonito em nós Não deixe esperando quem tanto te ama Menino te amo, te adoro, te quero Me traz o teu fogo e acende essa chama Não deixe morrer o que há de bonito em nós Não deixe esperando quem tanto te ama Vem, tô ficando louca de amor Vem, não demores mais, por favor Não, faz assim com meu coração Que sofreu tanta ilusão Vem, tô ficando louca de amor Vem, não demores mais, por favor Não, faz assim com meu coração Que sofreu tanta ilusão Menino, te amo, te adoro, te quero Me traz o teu fogo e acende essa chama Não deixe morrer o que há de bonito em nós Não deixe esperando quem tanto te ama Menino, te amo, te adoro, te quero Me traz o teu fogo e acende essa chama Não deixe morrer o que há de bonito em nós Não deixe esperando quem tanto te ama Vem, tô ficando louca de amor Vem, não demores mais, por favor Vem, tô ficando louca de amor Vem, não demores mais, por favor Não, faz assim com meu coração Que sofreu tanta ilusão Vem, tô ficando louca de amor Vem, não demores mais, por favor Não, faz assim com meu coração Quando você chega de mocinho Eu sei que vem Me chama pra dançar Entro nessa festa O que me resta é encontrar Alguém para amar Quando você chega de mocinho Eu sei que vem Me chama pra dançar Entro nessa festa O que me resta é encontrar Alguém para amar Chega, pertinho de mim Vem cá, que eu quero chamegar Chega, pertinho de mim Vem cá, que eu quero chamegar Quando você chega de mocinho Eu sei que vem Me chama pra dançar Entro nessa festa O que me resta é encontrar Alguém para amar Chega, pertinho de mim Vem cá, que eu quero chamegar Chega, pertinho de mim Vem cá, que eu quero chamegar Chega, pertinho de mim Vem cá, que eu quero chamegar Chega, pertinho de mim Vem cá, que eu quero chamegar Chega, pertinho de mim Vem cá, que eu quero chamegar Chega, pertinho de mim Vem cá, que eu quero chamegar Chega, pertinho de mim Vem cá, que eu quero chamegar Eu sou a rosa cristalina, meu bem Eu sou a rosa cristalina, meu bem Meu jardim é seu vaso, não existe outro alguém Meu jardim é seu vaso, não existe outro alguém Eu sou a rosa cristalina, meu bem Eu sou a rosa cristalina, meu bem Meu jardim é seu vaso, não existe outro alguém Meu jardim é seu vaso, não existe outro alguém Você me beija, me deixa arrepiada Fico até desconcentrada, não consigo amar Eu não aguento sofrer uma dor Nem viver sem amor, me acariciar Se tu me cheiras, fico sufocada Desejando ser amada, porque sou uma flor Se tu me cheiras, fico sufocada Desejando ser amada, porque sou uma flor Vem cá, meu amor, regar meu coração Vem cá, meu amor, me tirar da solidão Vem cá, meu amor, regar meu coração Vem cá, meu amor, me tirar da solidão Eu sou a rosa cristalina, meu bem Eu sou a rosa cristalina, meu bem Meu jardim é seu vaso, não existe outro alguém Meu jardim é seu vaso, não existe outro alguém Eu sou a rosa cristalina, meu bem Eu sou a rosa cristalina, meu bem Meu jardim é seu vaso, não existe outro alguém Meu jardim é seu vaso, não existe outro alguém Você me beija e me deixa arrepiada Fico até desconcentrada, não consigo amar Eu não aguento sofrer uma dor Viver sem amor, me acariciar Se tu me cheiras, fico sufocada Desejando ser amada, porque sou uma flor Se tu me cheiras, fico sufocada Desejando ser amada, porque sou uma flor Vem cá, meu amor, regar meu coração Vem cá, meu amor, me tirar da solidão Vem cá, meu amor, regar meu coração Vem cá, meu amor, me tirar da solidão Vem cá, meu amor, regar meu coração Vem cá, meu amor, me tirar da solidão Vem cá, meu amor, regar meu coração 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 Teu amor me faz feliz, teu amor me faz sonhar Quero você nessa dança, quero contigo dançar Teu amor me faz feliz, teu amor me faz sonhar Quero você nessa dança, quero contigo dançar Sinto por você, menino, todo amor que há no mundo Um sentimento pra cima, um sentimento profundo Sinto na alma a pintura, uma ternura na pele Que o amor não rebele, pelo contrário, mistura Teu amor me faz feliz, teu amor me faz sonhar Quero você nessa dança, quero contigo dançar Teu amor me faz feliz, teu amor me faz sonhar Quero você nessa dança, quero contigo dançar No carinho uma delícia, na malícia gostosura De qualquer forma enfeitiça, qualquer forma é forma pura Não beija esse prazer, não olha uma formosura Todo esse fim tem seu nome, toda essa pele é mistura Tchau Tchau Tchau